O acidente aconteceu na avenida Alexandre Guimarães, entre as ruas Eduardo Lima e Silva e Pastor Eurico Alfredo Nelson, antigas Rua 1 e 2, bairro Agenô de Carvalho. De acordo com informações, um carro de modelo Siena seguia na avenida quando um outro veículo Gol, que vinha na direção contrária, perdeu o controle, causando uma colisão frontal entre os dois veículos. Com um forte impacto, o motorista do Siena foi lançado para a frente e acabou batendo o rosto no parabrisas, onde teve leves escoriações. O motorista do carro de modelo Gol tentou deixar o local por estar com um alto nível de embriaguez, mas acabou abordado para a prestação dos documentos necessários. Ambos foram submetidos ao teste do bafômetro e o motorista que tentou fugir foi encaminhado à central de flagrantes.